Olá, tudo bem? Primeiro é um prazer recebê-los aqui no nosso espaço. Prazer todo nosso. É o Investment Center do Itaú Personalité, é o primeiro espaço do Brasil, então a gente se inspirou aqui em alguns lugares no mundo, mas de fato é o primeiro espaço do Investment Center aqui no Brasil, aqui no coração da Faria Lima, como você falou, estamos aqui em São Paulo. Música Gente, o lugar é maravilhoso. Eu parei ali naquela, fazendo aquela curvinha ali, né? Chegando aqui, você vê esse espaço, esse monumento aqui, lindíssimo. Olha, aqui dentro vocês vão conhecer comigo, é coisa linda, viu? E a Daiane vai acompanhar a gente aqui, vai mostrar todinho pra nós, e cada espaço vocês podem vir conhecer. Só pra começar aqui, antes de começar a fazer as perguntas, qualquer um pode entrar aqui dentro, sendo cliente ou não cliente? Sendo cliente ou não cliente, é voltado pro público alta renda, mas sim, cliente, não cliente, personalité, inclusive nas palestras que a gente tem, a gente recebe convidados, então aí não tem cliente e possíveis clientes do personalité. Há quanto tempo que abriu aqui o espaço, Daiane? A gente tá completando um mês de inauguração do espaço, já tivemos duas palestras, e aí, como eu comentei, todas as palestras que a gente tem aqui, porque a gente tem um ambiente, que a gente consegue receber grupos de cliente, mas ao mesmo tempo a gente tem um estúdio aqui no primeiro andar, que eu vou te apresentar, que a gente consegue transmitir essas palestras e esses conteúdos de forma digital através dos nossos canais oficiais do Itaú Personalité. Olha que legal, hein? Dá uma olhada pra ver o espaço. Aqui esse espaço aqui, tem essas cadeiras aqui, o que seria, Daiane? Aqui é uma arquibancada pra gente comportar cliente, então esse espaço que a gente está é o nosso espaço volante pra receber essas palestras. Então a gente consegue, a gente comporta aqui 100 clientes, é claro que a gente faz uma estrutura, e aí o palestrante tem aqui o videoall pra poder fazer a transmissão, e pra poder comportar esses clientes. E no dia a dia, o cliente vem aqui pra fazer co-working, fechar negócio, tem salas isoladas também, com estruturas de videoconferência, então é um espaço que não é convencional, e essa é a grande magia do Investment Center da Itaú Personalité. Pessoal, dá uma olhada aqui na parede lá, olha o meu quadro que o Itaú mandou pra mim, lembra quando eu atingi 500 mil inscritos no canal? É exatamente o desenho que o Itaú mandou pra mim no quadro em comemoração do nosso canal, tá vendo aí? Então se vocês observarem isso daí, é exatamente o nosso quadro de 500 mil inscritos no canal. Já estamos chegando a um milhão, tá? Então segura aí. E aqui fora, a parte do investimento, conteúdos voltados de investimento, a gente acaba agregando algumas outras experiências. A gente teve aqui degustação de chocolate com vinho, a gente tem aqui um espaço exclusivo de café, da Nespresso, com a nossa barista, a Ana. E a Ana, a Ana é conhecida já, viu? A Ana é conhecida, tem gente que vem aqui pra tirar foto com a Ana. E eu reconheci ela há cinco anos e meia atrás, ela trabalhou com a gente lá no West Plaza, viu? Agora a Ana tá aí, ó. A Ana. Ô Ana, quanto que o cliente paga pra poder degustar um café aqui? Nada. Só um sorriso no posto. Ah, que maravilha. E ainda recebe o sorriso, Ana. É muito legal, viu? Eu cheguei aqui, pessoal. A hora que eu entrei aqui, a primeira coisa que eu vi, a Ana, ela já ofereceu água, café pra gente aqui. Olha, realmente muito legal. Vocês têm que vir conhecer, viu? E vocês aí do Nordeste que me pediram pra estar aqui, ó, eu estou aqui. É pro Brasil inteiro e o mundo é fora, né? Vocês que estão aí em Nova York, na comunidade de Nova York aí, no Orlando, aí o pessoal que tá fora do Brasil nos assistindo, vocês têm que vir aqui. Já está aparecendo o endereço aqui da onde eu estou. E o lugar realmente é um espetáculo. Vocês vão ver mais coisas ainda, viu? E nós temos uma equipe fixa aqui pra poder atender esse cliente que chega. Então a gente tem as nossas recepcionistas, os nossos assessores, gerentes de relacionamentos certificados, especialistas do Ion, consultores de risco, que é a nossa proteção. Então a gente consegue fazer com uma assessoria completa pro nosso cliente. E esse time, ele é fixo aqui. E a gente está das 10 às 20. Olha que legal, o horário é ampliado, né? O horário é estendido. Daiana, se o cliente quiser, ele não é cliente do Itaú, ele entra aqui, ele vê tudo isso daqui, ele se surpreende e fala assim, olha, eu quero fazer investimentos aqui, eu tenho um milhão, dois milhões aqui, mas eu não sei onde aplicar. Ele sai daqui com conhecimento onde o dinheiro dele vai ser aplicado? Exatamente. E geralmente, quem chega assim dessa forma é porque recebeu uma indicação. Então fez uma bela assessoria, recebeu uma boa recomendação, então eles trazem amigos, né? A sócios, porque a gente está numa região bem privilegiada e a gente apresenta aqui a nossa partilheira. Tem que agendar ou ele pode chegar a qualquer momento? Ele pode chegar, como a gente tem esse espaço, essa equipe full aqui, mas a gente também trabalha por agendamentos. Então a gente tem algumas salas exclusivas e aí mais privada que o cliente pode agendar, mas a gente não trabalha só por agendamentos. E é segunda a sexta? De segunda a sexta. Vocês que querem vir aqui, vocês que estão em outros estados, é isso que eu queria perguntar. Por exemplo, no Nordeste, o pessoal tem agências digital, por isso ele tem esses espaços, mas ele quer abrir uma conta aqui, ele quer vir aqui conhecer e já abrir uma conta e ser cliente desse espaço. Ele pode? Aqui nesse espaço, a gente não tem carteiras de cliente. A gente faz a abertura da conta 100% digital, então a gente tem os gerentes aqui que fazem esse acompanhamento e ele escolhe aonde ele deseja. A gente tem aqui na nossa região, a gente da JK, no próprio Shopping Guatemi, e ele escolhe. E também a gente tem toda a nossa plataforma digital. O Personalité também inovou, a gente inovou, já está no mercado, mas as nossas agências digitais. O cliente escolhe. Mas essa é uma grande quebra de paradigma. Ele não precisa ser cliente desse espaço. Aqui é para o Personalité. Então, a gente consegue atender do Brasil inteiro. Se o cliente abrir uma conta, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ele é cliente personalité lá, mas ele quer ser atendido aqui, ele quer vir fazer investimentos aqui com vocês, ele pode? Pode. Ele pode chegar e ser atendido. Como eu falei, a gente tem uma equipe aqui e ele pode agendar com o próprio consultor dele. Se ele já tem um especialista aí, lá do Nordeste, ele já tem um especialista que ele gosta. Mas a gente tem, porque as nossas salas, elas têm a estrutura de videoconferência. Então, a gente coloca o consultor ou o consultor próprio presencial com agendamentos. Maravilha, né? Está gostando? Está curtindo? Tem coisa legal. Vocês vão ver muito bonito aqui. viu, gente? Vou apresentar aqui algumas salas, só que a gente falou que é o primeiro, mas a gente já tem aqui desenhado para outras capitais do Brasil todo. Olha que legal. Então, já tem sete maquiados para todo o Brasil. Esperem. Olha que legal, hein? Se preparem, tem coisa boa chegando. Então, essas salas, elas são diferentes, tem um espaço com mesa, um espaço mais de cadeira. Então, como eu te falei, todas preparadas com videoconferência, com uma acústica também para o cliente poder ficar mais à vontade, confortável de falar dos seus investimentos. E eu gosto de reforçar que, além das consultorias, assessorias presenciais, a gente tem o Hub, a nossa plataforma de conteúdo, que a gente está sempre gerando educação financeira, novos produtos. Semana passada foi criptomoedas. Olha que legal, né? Há duas semanas atrás, com os nossos dois principais economistas do Itaú, que é o Mário Mesquita, o Nicolas McCarthy. Gente boníssima. Então, gente que tem muita credibilidade no mercado. E está lá no nosso canal, está lá no YouTube Itaú Personal IT ou no próprio Instagram. E a gente pensou aqui em cada detalhe. Então, carregadores de celular, as nossas mesinhas são para indução. Olha que legal, é verdade. Eu não percebi, olha só. É, só encostar o celular aqui e já carrega. Olha aqui, gente. Todas as mesas têm... Aí, aperta ele. Isso, para poder carregar também o celular. Olha só, olha aqui, dá uma olhadinha aqui. Aqui é para colocar o celular, com o cabo USB também, né? Aqui também toda a nossa balcão do Café Nespresso. Também, olha que legal. Para o cliente poder vir também, trabalhar. Sentir a vontade, né? Porque aqui é um espaço de co-work. Para ele poder fazer negócios, examinar, internet. Internet, olha só. E é um ambiente sensorial. A gente tem som ambiente, então a gente tem uma playlist específica para o nosso espaço. A gente tem... A nossa fragrância também específica aqui do nosso espaço, do tal Personalité. É. Então é para o cliente, de fato, consumir toda essa experiência. É, muito bonito mesmo. Vocês que estão me assistindo aí agora, e vocês querem me conhecer aqui, e como diz a Dayana aqui, o horário é de segunda a sexta-feira. Das 10h às 20h. Das 10h às 20h, né, gente? Então o horário é estendido. Tem bastante tempo para a gente poder conhecer aqui. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? É uma bancada, ela abre mais, ela fecha. Mas Leandro, você não vai sentar para experimentar? Lógico que nós vamos. Confortável, viu? Confortável. Maravilha. Ó, pega bem a coluna. Uma delícia, viu, gente? Olha. E olha aqui essa imagem, que perfeito. Assistiu a apresentação, né? Olha que legal. As palestras. As palestras. Investment Center. Exato. No Itaú Personalité, viu, gente? Muito legal mesmo. Você sabe, Dayana, a parte que eu mais gostei, que agora, que eu não conhecia ainda o resto. Você não viu tudo ainda? É, mas você sabe qual que é a parte que eu mais gostei? Quer ver se o Alex sabe. Fala aí, Alex. Ah, essa parte que é... Eu gosto também. É. Eu acho que tem todos os detalhes, e a gente gosta de reforçar que toda essa transformação faz parte do nosso varejo 20 e 30. Ok. Então, ter espaços de conteúdo de investimento pro cliente. Esse aqui é um caixa que a gente chama recicladora. O cliente se autoatende, ele pode pôr aqui moedas, fazer pagamentos em dinheiro, não necessariamente, só com o cartão de depósito. Ele aceita moedas e cédulas? Moedas e cédulas. Olha só. Ele faz o depósito direto aqui com o cheque, e o depósito não espera lá, no final do dia, ele entra na hora, como um caixa físico também. Essa é uma máquina também, diferente nossa, e essa de moeda estrangeira. Então, dólar e euro, ele consegue se servir aqui de dólar e euro. Ele pode fazer o pré no cartão, no aplicativo do Itaú ProJNT, e sacar aqui. Exato. Então, a gente faz aqueles caixos de 24 horas que temos hoje. A gente tem o serviço de reservas de moedas de câmbio, então ele escolhe o espaço Investment Center, e aí ele pode vir aqui e retirar, se autoatender e retirar. Olha só. Gente, a gente fala assim, no dia de hoje, é normal ter isso, mas não é tão normal, não. Se você olhar aqui para o lado de atrás, onde o Alex estava gravando, ele vai virar para vocês, é uma acessibilidade, o Itaú pensou em vocês também. Então, aqui tem um espaço que você pode subir, conhecer todo o espaço aqui também. Muito interessante isso. Aqui a gente tem mais salas também. Mais salas. E salas diferentes. Aqui umas salas também mais descontraídas. Olha, gente, reservado. Você pode vir aqui no canto. A gente pode fechar. Olha que legal. Então, você tem um espaço mais reservado também, que você pode sair mais, fazer os trabalhos, como diz a Daiane, um co-work, né? Exato. Uma reuniãozinha rápida também, dá para fazer. Muito interessante, viu? Vocês imaginavam que nas agências do Itaú já teria isso? Investe na Center. Olha, vocês vão encontrar tudo isso, viu? Quando que a gente imaginou, né? O banco disponibilizando o espaço para você? Não só fazer serviço de transações. Não, acho que foi muito rápido também essa construção, né? Foi rápido. Porque eu vi o pré-anúncio do Itaú e depois lançaram muito rápido, né? Um mês de vida, gente. Espaço. Um mês. E o sucesso, Daiane? O sucesso. Tanto que a gente esquece que só faz um mês. Olha só. Tanto a gente tem um volume de clientes importante todos os dias, assessoria, todas as salas, a gente já está aqui com uma ocupação de quase 80% de consultorias, clientes procurando, clientes da digital, clientes de outro estado, tem cliente que vem a trabalho para São Paulo, inclusive de outros estados, já deixa agendado aqui uma sala para ele poder utilizar. Muito legal. Vamos subir, gente. Vamos subir. Observem as escadas que ela tem a sinalização, parece que é um neon, né? É. Se ficar escuro, ela acende, né? Já está brilhando no claro. Imagina o escuro, fica bonito, né? Na semana passada a gente tinha uma gerente que aí ela convidou alguns clientes. Olha! Ela ficou trabalhando daqui e atendeu todos os clientes com experiência. com o café, com o nosso chocolate. A gente está aqui na campanha da Lindit, então com o chocolate Lindit. Olha só, que legal, hein? Aproveitado. Esperem os próximos eventos com as próximas campanhas. Eu não vou dar um spoiler aqui, né? Não, eu. Mas já tem aqui para o mês que vem, mês das mães. Depois a gente já tem pensando no inverno. Olha! Qual que vai ser a nossa campanha de inverno e fora as outras palestras. Se você clicar no Instagram do Itaú Personalité, tem o link do nosso espaço com toda a nossa agenda. Agenda futura. Tudo que a gente vai ter de editora hoje. Muito bom. E a gente tem aqui o nosso estúdio. Ela quer mais uma sala. Ali tem uma sala que inclusive está com cliente agora. Venha conhecer o nosso estúdio. E aí os especialistas aqui podem explicar um pouco melhor, mas a gente tem uma sala técnica. Oi, oi. Tudo bem, gente? Aqui que a gente faz o nosso monitoramento de lives, nossos computadores, a gente faz seleções de fotos aqui, nossa agenda, que não pode... Mas basicamente é isso, né, gente? E aí é aqui que a magia acontece da live, basicamente. A gente capreia tudo aqui, coloca tudo nessa CPU e mandamos para o computador. É isso aí. Legal, né? Legal. E agora, né, curte os tambores porque vamos para o estúdio. Vamos para o estúdio. O estúdio com a vista privilegiada da Faria Lima são os bastidores, né? Então daqui a pouco a gente tem uma gravação do Ion, né? Bom, a gente já deixa tudo bem preparado, né? A gente tem os cenários junto com os móveis, né? Aqui também a bancada para o Giro Ion, né? Mas aqui a gente também pode fazer outros tipos de gravações com fundo branco, com croma e usando todas as iluminações. Para todo mundo, o cereja do bolo daqui com certeza é essa vista, né? É. Vocês podem ver. E é muito bonito mesmo, né? Olha. A gente está aqui na Faria Lima 3355. Temos serviço de manobrista, a gente tem as recepcionistas, os assessores, tem a Ana com o nosso café no Expresso. Essa semana a gente ainda está com os nossos chocolates lindos da campanha desse mês. Para poder fazer aquela degustação. Vai até a próxima... Essa semana. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Gente, dá uma olhadinha nessa paisagem aqui, da vida. Brigadeiro Faria Lima aqui em São Paulo. Nós estamos na capital, viu? Olha que coisa linda. Dá uma olhadinha esse painel aqui. Aqui já ficou uma marca do espaço do Investment Center aqui na SaliT. Olha aquelas fotos que vocês estão vendo, todo mundo postando. Está aqui. Está nesse estúdio. Ah, e eu também. Tirei uma foto minha aí. Tirei uma foto. Eu compartilhei agora que a gente estava com a campanha da Lindo de Chocolate. Mas, assim, a gente está pensando em muitas coisas diferentes. A gente já tem um próximo evento que tem modas, tem lançamentos de produtos, degustações de vinho. Olha só. Então, todo mês, a gente já tem aqui uma agenda de conteúdos, claro, que é o nosso propósito, trazer aqui a transparência e a segurança. E a exclusividade de você ser um cliente do Personal IT, mas sempre agregado também como uma experiência. E eu sou Personal IT, o Alex também é. Então, nós somos o cliente do Personal IT. E a comprovação de ele abrir a conta? A gente já tem uma certa inteligência que a gente consegue já verificar o perfil do cliente. Mas, se caso, tiver algum documento diferente, que o Lindo de Renda ou o Lindo de Renda ou o Lindo de Investimento, a gente vai apresentar como vocês serão recebidos. Isso. Nossos assessores, recepcionista, segurança, manobrista. Temos um espaço aqui também super bonito. É, muito bonito mesmo. Olha, gente, vocês que estão assistindo aqui o canal, vindo aqui para o Investment Center do Itaú Personal IT, realmente vocês vão ver um outro cenário de agências que vocês estão acostumados a ver no estado de vocês. Uma porque aqui não é uma agência. Mas, ele tem tudo isso e um pouco mais do que a Daiane está mostrando para nós aqui. Então, eu convido vocês que, pedindo para que eu viesse aqui para mostrar para vocês, eu estou aqui com vocês juntos e faço questão que vocês realmente que vieram para São Paulo e querem conhecer esse espaço segunda, sexta-feira, frisando novamente o horário para vocês. Das 10h às 20h, tá bom? Das 10h às 20h. Fique à disposição para vocês aqui. Vocês vão entrar aqui no endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, 33... 55. 3.355, tá? A gente já tem uma agenda de eventos, de palestras, eventos, tanto nas nossas redes quanto aqui presencial. E aí, eu já fui dando algumas dicas aqui. Mês que vem, Mês das Mães, já tem uma campanha. Inverno também chegando, a gente já tem uma outra campanha. Agosto, papai, né? Exato. E os nossos... Reforçar aqui, é o nosso time que tem de gerentes para atender certificados com CFI, consultores de proteção para poder avaliar risco. A gente fala que o nosso propósito é uma assessoria diferenciada em investimento, mas a gente consegue fazer uma assessoria completa. Inclusive, outras necessidades. Como eu falei do próprio caixa diferente de câmbio. A gente tem aqui um terminal híbrido que a gente consegue Ah, bloqueio minha senha, preciso de um apoio. Então, a gente também consegue fazer essa gestão e esse atendimento para o cliente. E sempre agregando. O cliente sai daqui ou o colaborador com conteúdo porque aqui a gente respira mercado financeiro. Então, a gente consegue passar esses conteúdos e sempre agregado com uma boa experiência. Legal, né? Gente, vocês viram tudo aqui, não viram? Que legal demais, né? Eu tenho aqui alguns membros do canal que moram fora do Brasil que pediu para conhecer que estão vindo de Nova Iorque para cá. Então, já que vocês querem abrir uma conta no Local Personal IT, dê preferência para cá mesmo. Vem aqui direto. Vocês vão sair aqui muito felizes, satisfeitos com o espaço, o ambiente. Mas, vocês vão trazer muitos dólares, euros, que eu sei, para abrir uma conta no Personal IT. Certo? Estou aqui com o Guzmão, superintendente aqui também do espaço. Estou aqui, Guzmão. Superintendente de planejamento comercial aqui do Personal IT. Olha que legal. Super envolvido com o projeto também. Prazer ter vocês aqui com a gente. Mas eu quero dar um break para o café, hein? Por favor. Vamos experimentar o nosso café. Vamos experimentar aqui. Ana, minha querida. Vamos gravar. Olha aqui, olha. Aqui, está aqui, né? Deixa eu pegar para você. Olha o cardápio, gente. Você pode tomar aqui um café com leite, cappuccino, espresso, maquiato, maquiato, leite, ice, maquiato, isso? Olha que legal. Restreto, expresso ou longo. Eu quero o Restreto. Bom demais, né? A café forte, né? Maravilha. O Restreto. E aqui, ó, só para você trazer o cartão do Itaú para os LT, o Black, o Infinity, passa na maquininha e paga, viu? Custa R$ 9,90, do bom. Isso aqui é uma degustação nossa, em parceria da Nespresso, mas é para os nossos clientes poderem degustar e vivenciarem aqui essa experiência. Não precisa... Totalmente gratuito. Não precisa do nosso cartão. Nada, nada. Grátis, viu, gente? Brinquei aqui para vocês se contrairem nosso vídeo aí, mas é totalmente grátis aqui, viu? Você vai entrar aqui, não pagar nada para entrar e não pagar nada para assistir as palestras também. Tudo de graça, né? Também, não. Palestras nossas, elas são feitas tanto para os nossos clientes, mas também para não clientes, né? Para que as pessoas conheçam o mundo de investimentos. Legal. E a gente dê mais conteúdo cada vez mais para o brasileiro conhecer sobre investimentos. É cobrado para dar palestras para os clientes que não sabem nada de investimentos? Não, não é cobrado. A gente faz sempre, obviamente, palestras para os clientes, e aí são convidados nossos, como também conteúdos para todos os nossos clientes, acho que vocês tiveram o prazer de acompanhar o nosso estúdio lá em cima, que vai ser o nosso hub de conteúdo justamente para poder trazer mais conhecimento. Show de bola. Olha, gente, que maravilha. O cafezinho restrito, olha a cremosidade do café. E vocês sabem que eu sou o precisador de café, né? Acho que não tem no Brasil ninguém mais que eu que tomo café nem eu, né? O que mais toma café no país sou eu. Eu passo lives todos os dias, gravo vídeos todos os dias e tomo café toda hora, né? Então, olha que maravilha. E puro, né? Sem tomar açúcar, sem adoçante, ó. Essa é a verdadeira degustação de café. Maravilhoso, viu? Cremoso. Olha que delícia. Pode ver que eu tomei e continuo cremoso, ó. Ah, eu vou vir aqui todo dia, viu? Se eu morasse aqui próximo, eu viria todo dia, né? Mora, né? Gente, eu quero que vocês comentem aqui embaixo do vídeo tudo o que vocês estão achando. Onde vocês estão? Qual é o estado que você está? Se você está fora do Brasil aí e você vai vir pra cá, comenta aí embaixo do vídeo e me fala assim, Leandro, mês tal eu vou estar aí no espaço do Itaú Proj.lt, né? E eu quero abrir uma conta, eu quero fazer investimentos aí. Comenta aqui embaixo do vídeo e vamos explodir esse vídeo aí, tá bom? O Guzmão vai encerrar aqui com a gente a entrevista agora e esse espaço maravilhoso com a gente aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Curtido demais aqui o nosso espaço com o Itaú Proj.lt. Guzmão, por gentileza. Claroíssimo. Se despeça da galera do canal. Leandro, mais uma vez, é um prazer te receber aqui no nosso espaço, espaço aberto ao público. Hoje, aqui focado em São Paulo, mas com a nossa ambição grande de estar nas principais capitais aqui brasileiras. Nosso próximo espaço, muito provavelmente, no Rio de Janeiro, no começo do ano que vem. Show de bola, hein? Vamos ver se a gente vai ter o prazer depois de ir visitar lá, porque já tem o nosso espaço lá e a gente está começando agora o desenho. Esse espaço aqui, como a gente trouxe, é um momento de a gente trazer mais conhecimento para o brasileiro. O brasileiro que está vivendo um momento de investir, entender sobre o mundo de investimentos e a gente está aqui disponível para justamente ajudar os nossos clientes e os não clientes também. Com uma dinâmica super friendly, uma dinâmica muito amigável de abertura de conta, de interação, onde a gente não fala só de investimentos, a gente vivencia experiências, conteúdos, e os nossos clientes podem ter aqui ao dispor um espaço para fazer network, conversas aqui de negócios. então a gente pensou muito aqui numa experiência num momento do cliente, num momento de vida dele e do que ele precisa. Show de bola. Mais uma vez, prazer aqui te conhecer, queremos muito poder contar contigo aqui nas nossas próximas inaugurações para trazer mais conteúdo aqui para o teu público. Maravilha. Obrigado, viu, Guzmulo? Imagina, o prazer foi meu. Prazer todo nosso, né, pessoal? Gostaram, né? Certeza que vocês estão gostando, porque é muito bonito mesmo. Eu estou encantado aqui com o espaço, tá? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço, pessoal de Nova Iorque, assistindo a gente aqui agora. Orlando, o pessoal aí da França, o pessoal da Inglaterra assistindo a gente aqui. Portugal, ligado aqui no canal. Nordeste em peso, que pediu para que eu estivesse aqui no espaço Itaú, personalité. Um abração para todos vocês, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.